Como vocês podem notar, esses slides belíssimos, com esse tom avermelhado, mas a ideia é poder se aproximar um pouquinho da primeira capa do livro do Glauco Matoso. Eu quis dar títulos a cada aula para a gente poder pensar direcionamentos temáticos. E essa aula, a intenção é pensar a intencionalidade da autoficção em Glauco Matoso, porque há uma escolha ali de algum modo. Não que o Glauco Matoso estivesse atrelado ou apegado a uma definição de gênero com relação à sua escrita, mas existe uma intencionalidade de se utilizar enquanto autor, narrador e personagem. Então, essa intencionalidade é que interessa hoje na discussão, que é o que eu gostaria de trazer para vocês. Bem, a primeira coisa que a gente leva em consideração é o fato de que o livro Manual do Podolato Amador possui duas edições. E, curiosamente, como qualquer livro em que há oportunidade de uma reedição, existe a possibilidade também de você revisitar o texto, adicionar, corrigir, retirar, assim por diante. E uma é a edição de 1986 e outra é a edição de 2006. Nas falas do Glauco Matoso, em entrevistas ou quando ele vai comentar sobre as suas publicações, ele sempre, com relação aos textos que foram reeditados, ele sempre brinca com a questão de data. Ele vai falar que ele tem um apego numerológico, digamos assim, cabalístico. Tanto é que essa primeira publicação é de 1986 e a outra de 2006, 20 anos aí. E, da mesma feita, o jornal Dobrábio, cuja primeira edição em formato facsimilar sai em 1981 e a segunda edição facsimilar sai em 2001. Então, ele vai brincar que é uma escolha proposital, após 20 anos, etc. Ele brinca com essas justificativas, digamos assim. Se isso for intencional ou não, a gente nem acaba entrando nessa seara. A gente usa do discurso dele até mesmo como uma forma manipuladora do efeito das suas escolhas, das suas intencionalidades. Então, esse primeiro, da capa vermelha que vocês estão vendo aqui, que está à esquerda de vocês, trazia o título manual do Pedola Tramador. Entretanto, vocês leram a segunda edição, Manual do Podola Tramador. Essa modificação que o Glauco Matoso faz com relação à terminologia, ela tem uma... A natureza dessa modificação está no fato do Glauco Matoso ter um interesse etimológico, lexicográfico, a respeito das palavras. E ele faz toda uma escolha minuciosa, considerando que o Pedólatra soava, aí ele faz toda uma interpretação, como vocês bem viram, e o Podolotra vai ocupar um espaço mais legítimo com relação ao próprio desejo, ao desejo que ele anuncia na obra. Então, a gente tem essa primeira modificação e a gente não pode dizer que essa seria, por exemplo, uma característica de autoficção, essa mudança no título. Então, não é essa estratégia, não é esse elemento que vai corroborar com aquilo que estamos discutindo no âmbito da autoficção. Mas a gente começa a observar outros elementos. De todo modo, essa primeira apresentação aqui para vocês, essas duas imagens, eu gostaria que vocês ficassem atentos a duas coisas. A primeira é que essa imagem da primeira capa aqui é uma imagem, é um traço, é um desenho que passou por um tratamento de saturação, enfim, de um negativo, mas é um desenho do mesmo artista que fez os desenhos da capa do jornal dobrável. Lembrando que Glauco Matoso, ele se apropriou dessas imagens, segundo a própria narrativa dele. Ele vai dizer que esses desenhos, ele, inclusive, está na revista De Domingo, essa descrição, né? Ele faz uma viagem e aí ele para os Estados Unidos e lá numa espécie de loja de vinis, etc., ele encontra, né? Numa espécie de loja underground, assim, né? Ele encontra esses desenhos e ele vai dizer que ele vai piratear esses desenhos. Então, ele compra os desenhos, enfim, adquire esses desenhos, mas ele vai utilizar esses desenhos sem mencionar a autoria, porque nem ele mesmo sabe de quem são nas suas capas, né? Então, é o que acontece aqui. E já na segunda edição, não. Na segunda edição, é uma imagem já mais reconhecível, né? Mais fácil de identificar, porque é uma pintura do Van Gogh, né? Que se chama Os Pares de Sapato, certo? Então, que são ambas as escolhas, dizem respeito ao dar do fetiche do Glauco Matoso, né? No primeiro, lambendo os pés, e no segundo, relacionado também à figura dos pés, mas agora com as botas. E aí já é uma pintura do Van Gogh. E aí eu faço a brincadeira, né? Essa pergunta, novos efeitos ou novo pacto, né? Pacto, levando em consideração o que o Felipe Leggino vai dizer a respeito do pacto autobiográfico, que daqui a pouco a gente vai comentar. Vou falar um pouquinho primeiro da obra, para depois a gente entrar na discussão sobre autoficção, e depois voltar à obra e pensar qual a intencionalidade podemos identificar no Glauco Matoso quando escolhe esse tipo de estratégia narrativa, certo? Bem, uma das coisas que não pode ser deixada de lado é o fato de que a primeira edição, né? Ela traz um caráter extremamente destoante do que a própria narrativa se propõe. Então, enquanto a gente tem um texto que, para nós, né? Considerando o fato de que Glauco Matoso já é reconhecido na literatura, já é identificado como um literato, um poeta, né? Enfim, um escritor. Para nós, não tem nenhum problema de leitura ou uma expectativa da nossa leitura de que esse livro do Glauco Matoso seja, por exemplo, um livro manualesco, né? Um livro em que vai te indicar um passo a passo, em que vai te ensinar alguma coisa, em que traga algum didatismo. A gente não tem essa expectativa, até mesmo porque, de algum modo, a gente já começou a identificar o Glauco Matoso no espaço literário. Então, a gente já entende isso aqui como um tipo de construção dentro da ficção. Mas, quando a gente volta, por exemplo, na publicação desse texto, né? E a gente olha isso aqui, a quarta capa, tá, gente? É a parte de trás do livro, né? Então, a quarta capa trazia esses seguintes pontos. Isso da primeira edição, tá, gente? Edição de 1986. Como se masturbar sem usar a mão? Como gozar usando o pé? Como usar por igual a boca e o nariz? Como vencer o nojo e a vergonha do lado sujo do sexo? Como começar aos cinco anos? Como passar de doente a terapeuta? Como continuar transando numa boa, sem risco de AIDS? Repare que todas essas perguntas, e do como, é um como fazer, né? Já pressupõe, de algum modo, algum tipo de indicação didática, né? De que vai te conduzir, né? Há um passo a passo, há um modo de fazer, né? Então, ele pressupõe algum tipo de manual, de fato. O título, nesse sentido, tem todo um desdobramento coerente, né? Ele escolhe, brinca com esse título, e, de algum modo, ele vai reforçar a escolha do título no verso da capa, mesmo sabendo que a proposta do livro não é necessariamente essa, né? E aí, se continua. As respostas a estas e outras indagações curiosas estarão neste livro desconcertante, que narra a vida sexual do poeta maldito e humorista negro Glauco Matoso. Duas adjetivações, né? Que são dadas ao Glauco Matoso. Perdão, naquela época, muito direcionada com a forma como se lidava com autores como ele, né? Que vinham de uma herança literária, numa perspectiva burlesca, numa perspectiva fecenina, né? Numa perspectiva escatológica e assim por diante. Cantado por Caetano, curiosidade, para quem não sabe, Caetano, quando fez a música língua, insere Glauco Matoso. Também Glauco Matoso é um dos nomes citados, né? E ele fala da língua e depois menciona Glauco Matoso, né? É incentivado por Milor e Augusto de Campos, isso com relação ao jornal Dobrábio, mas ignorado pelos órgãos de comunicação e desconhecido pelo grande público. Glauco Matoso tornou-se lenda viva em meio a um pequeno círculo de artistas intelectuais. Seu estilo irreverente e debochado, oscilando indiscriminadamente entre o erudito e o coloquial, ao lado de sua predileção por temas escabrossos, como escatologia, sadismo, homossexualidade, foi o que lhe barrou o acesso à mídia de massa e ao mercado editorial, voltados para o consumo da amenidade. Por isso Glauco Matoso não é um super-star nem best-seller. Aqui o literato tarado revela por que optou pela tara e por que preferiu a literatura sub, uma autobiografia tão palpitante que pode ser lida como um romance. Para os que quiserem lê-la como um prontuário médico ou poliantropólogo, não, perdão, perdão. Para os que quiserem lê-la como um prontuário médico ou policial, o livro inclui como subsídio a instigante análise do antropólogo argentino Nestor Perlongueira. Eu não sei a pronúncia, sempre leio esse nome, pesquisei brevemente sobre ele quando eu fiz os meus trabalhos, mas a pronúncia eu nunca ouvi, alguém falando diretamente sobre ele. Cujas colocações sobre os aspectos psicossociais da AIDS vêm causando polêmica nos meios acadêmicos e no setor sanitário. E se o leitor quiser ainda mais comunicação para a polêmica, o prefácio é de Léo Gilson Ribeiro, que esse era um teórico literário, que também vai dar uma primeira análise dessa narrativa na primeira edição. Essas sete perguntas elencadas aqui, elas norteiam todo o texto, só que, na verdade, ao invés de te dar um passo a passo, o que se tem são narrativas, e são narrativas desconcertantes, sim, mas mais do que isso. São narrativas que vão tocar numa série de questões que nos colocam frente a frente com o universo ético, com o universo também moralista, com o universo também religioso, com o universo de sacralização da criança e uma série de outras questões que são de caráter do humano, de caráter da condição humana. Especialmente quando, com essa última pergunta, ele começa a se colocar como alguém que consegue driblar a AIDS justamente porque ele não está dentro de uma perspectiva comum da prática sexual. Então, ele acaba colocando como ironia esse mesmo espaço em que ele se coloca como isolado, como solitário, etc., ele se utiliza dessa estratégia na narrativa, não só como forma de driblar, mas como forma de se sobressair. Ou seja, num espaço em que a homossexualidade estava sendo veementemente condenada por um moralismo falacioso, em que se considerava como a praga gay, como se fosse uma doença originária do grupo homossexual, do grupo LGBT, Glauco Matoso vai rir desse, tirar a seriedade, vai rir desse processo quando ele vai dizer eu sou homossexual, tenho a minha prática e a AIDS nunca vai me pegar porque eu sou esperta a ponto de driblar, uma vez que o que me dá prazer não é, por exemplo, a penetração. e aí ele vai fazer essa brincadeira porque é pelos pés, ele vai gozar pelos pés, a partir de um processo masoquista, também sádico, porque esse movimento do sado-masoquismo vai estar o tempo todo presente. Bem, e aí aqui tem uma frase do Ribeiro que diz o seguinte, Manual do Podolo Tramador com o subtítulo de Aventuras e Leituras Juntarado por Pés, costura, guardem essa frase, grande parte da autobiografia de Glauco Matoso com trechos de obras célebres da literatura cochônica que tem a ver com essa, também, não vou saber a pronúncia, mas que tem a ver também com essa literatura fecenina, de caráter sub também, digamos assim, mas de caráter que vai englobar questões que lidam com a sexualidade de uma outra forma mais transgressora. Aí a gente passa para uma definição muito breve, uma organização muito breve de como o livro está dividido, os dois, em caso. Eles têm cinco partes que são identificadas nos dois e elas são quase iguais, que são cinco capítulos, dos significados insignificantes, objetos abjetos, cheiros chulos, versos perversos aos palavrões de ordem, das cartas curtas às solas grossas, do pré-pé ao pós-pó. Essas brincadeiras onomásticas, essas brincadeiras também de trocadilho, de esse efeito sonoro que tem um nome, uma espécie de aliteração, talvez, que ele vai brincar, isso obviamente vem muito desse processo sonoro, da própria poesia, de construção sonora, da própria poesia, desse processo da, não só das rimas, mas da escolha dos sons de cada elemento sígnico. Então, essa brincadeira que o Glauco Matoso faz, isso está em praticamente todos os títulos. A gente pega Malcriado, Recriado, Sanitário, Sanitário, que é um livro, ou Tripé do Tripúdio e outros contos hediondos, O próprio Manual do Podó, do Atramador, enfim, essas brincadeiras onomásticas, essas brincadeiras com os nomes, com as indicações, com os títulos dos trabalhos, ela é muito recorrente nos títulos dos livros, do Glauco Matoso, tanto de poesia quanto em prosa, mas também nos capítulos, títulos de sonetos e assim por diante. Então, tem aí toda uma escolha interessante, né? Inclusive, no Jornal do Obrábio, ao invés de prefácio, é prefácio com O, de prefácio, né? Aliás, prefácio com O é prefácio com L, né? De facilidade ali, né? Do fácil. Então, ele sempre vai fazer essas brincadeiras aí e aqui também não foi diferente, né? Por isso, esse processo, né? Dos sons que se repetem, dos significados insignificantes, e sempre, né? Buscando aí uma tensão entre as palavras significados insignificantes, objetos, abjetos, cheiros, chulos, versos perversos e palavrões de ordem, cartas curtas, solas grossas, pré, pé, pós, 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 né? E a diferença que a gente vai ter desses capítulos da primeira edição para a segunda edição é o do pré-pé ao pós-pó, contida na... que é quando ele vai trazer depois uma observação, uma reconfiguração, uma releitura, né? Digamos assim, né? Uma retomada do... não só do significado desse livro para ele, como também, né? De uma observação pós-cegueira, né? Dessa angústia pós-cegueira. Claro, as características que vão identificar como algo próximo a uma autobiografia, ou se é ou se não é a autobiografia, né? A gente vai vendo no decorrer do texto, seja pelo... pelos pronomes, pelo pronome utilizado, enfim, e aí a gente vai discutir depois, daqui a pouco, né? Sobre essas estratégias. O que nos interessa é entender o porquê, como eu falei anteriormente, da escolha dessas estratégias. Onde que nos interessa saber a respeito dessas escolhas, da intencionalidade dessas escolhas. E o enredo geral dessa obra, eu posso colocá-la da seguinte maneira. São as aventuras de Glauco. Eu vou colocar Glauco, gente, porque vocês devem ter reparado que, curiosamente, o livro vai contar a história lá da criança que se chamava Glauco. Em nenhum momento, logo no início, essa criança, é atribuída a essa criança o sobrenome Matoso, né? É Glauco, Glauquinho, inclusive, né? Então, é a história, as aventuras de Glauquinho. E é curioso isso porque Glauco Matoso já não é o nome de batismo, né? Da pessoa que lida com todas essas construções que seria Pedro José, conforme conversamos na aula passada. Dito isso, quando se vai narrar a história, há aí uma dubiedade aí, Uma, digamos assim, que cria uma certa ambivalência nesse processo de compreensão, de entendimento a respeito do sentido que isso causa. Considerando o fato de que Pedro só passa a ser Glauco Matoso quando ele mesmo vai se dar esse título a si mesmo, não mais como adjetivo de alguém portador de uma doença, né? Mas o seu nome público enquanto escritor. E ele vai fazer isso já na fase adulta. Quando essa história é narrada, ela já é narrada desde o início enquanto vida de Glauco. Não há um Pedro ali sendo descrito. Não há o nascimento de um Pedro. Não tem Pedro, não é? É Glauco. Então, desde o início a história é de Glauco. E Glauco, que naquele momento era chamado de Glauquinho. Vai-se ter uma atribuição ao nome Glauco Matoso quando no decorrer da narrativa, quando ele sai desse lugar de leitor para um lugar de escritor, que é quando ele já começa a se envolver com as revistas literárias, quando ele, por exemplo, depois desse processo ali das cartas, Gato e Sapato, que ele vai enviar as cartas, enfim, todo aquele processo de massagem língua ou pedal, que ele sai de um lugar de leitor e vai para um lugar de escritor. Ali já começa a aparecer o nome Glauco Matoso. Mas toda a narrativa é a história de Glauco. E não há escolha, nesse processo não há escolha desse nome. Não há escolha, não, de agora em diante eu vou me chamar Glauco. Então é engraçado isso. Por quê? Porque a questão da homonímia, do nome, que diz respeito tanto à autoria quanto à personagem, quanto ao narrador da história, são elementos que, ora, podem ser fecundos num processo de pacto autobiográfico, pensando em Filipe Legine, mas também são elementos fecundos no processo de autoficção quando se propõe, por exemplo, contar uma história que não necessariamente aconteceu com o autor. Entretanto, o próprio autor se coloca na narrativa e esse processo em que o seu nome está presente na narrativa em primeira pessoa já configura um processo autoficcional. Então, reparem que esse processo dúbio, ele é complexo do ponto de vista da literatura. Claro que, se a gente for levar em consideração as discussões mais atualizadas sobre autoficção, vocês vão ver que pouco importa se estamos falando de uma autobiografia ou se é autoficção ou se não é. Esse processo híbrido da escrita, esse processo cujas características já vem se... as características autorais de algum modo se fazem presente, né? Quando a gente fala de uma narrativa, isso... uma literatura contemporânea isso é muito presente, né? as literaturas memorialísticas, enfim, mesmo quando elas não se assumem assim, é comum a gente identificar isso na literatura contemporânea, especialmente literatura contemporânea brasileira, né? Só que, independente de qual definição possamos dar, é interessante entender as estratégias por trás de cada possibilidade desse gênero, né? Que seria, no caso, o gênero da autoficção. Então, se eu fosse resumir brevemente o enredo, seria isso, as aventuras de Glauco, da infância à fase adulta, da visão à cegueira, da humilhação ao gozo, do leitor ao escritor. A gente pode identificar isso brevemente, né? É da infância à fase adulta, Glauquinho, e depois Glauco, já com a massagem língua-pedal e todo esse processo, e ele brincando, que está driblando, inclusive, é uma forma, né? dele sentir prazer com o desconhecido sem correr o risco, por exemplo, de uma doença sexualmente transmissível, né? Então, essa brincadeira que ele coloca aí. A visão à cegueira, porque Glauco, na narrativa, a personagem tem glaucoma, a personagem tem dificuldades, passa por tratamentos, etc., chega à cegueira total, e do pré-pés ao pré-pé ao pós-pó, é quando a gente vai identificar esse lugar da visão à cegueira na reedição, né? No texto de 2006. Da humilhação ao bozo, porque ele primeiro está num espaço de humilhação pelas lembranças da escola, pelo processo de subserviência em que ele era obrigado pra não apanhar ou pra não ter, enfim, né? Pra não ter nenhum tipo de exposição pior do que ele já vinha passando, ele se submetia àquilo, as circunstâncias às quais ele era, enfim, né? Conduzido ali pelos colegas da escola, até que ele consegue converter isso num prazer, ao passo que se querem submetê-lo a esse tipo de processo, e ele aceita e gosta e quer, ele é um sujeito que está sendo, no caso, privilegiado desse processo, né? Ele quer brincar com essa troca, essa inversão de papéis, né? E essa inversão de papéis é norteada por uma visão sadomasoquista, ou seja, quanto mais você me humilha, mais eu estou acima de você, uma vez que eu desejo, quero e necessito da humilhação para o meu bel prazer e não para o seu prazer, né? Então, ele, nesse processo de inversão, né? Ele sai de um lugar de humilhação, de degradação para um lugar de gozo, né? E ele também sai de um lugar de escritor, de leitor voraz, porque ele passa esse processo, ele vai narrar como ele se envolve veementemente com as leituras, né? De modo muito frenético, né? De modo muito intenso. As suas formações, a personagem vai falando das suas formações, em sessão na faculdade, também como se envolvia com essas leituras, até chegar a esse lugar de escritor, né? Que é quando ele começa a colaborar com as revistas e depois, consequentemente, né? Vai escrever os livros especial, esse, né? Enfim, ele vai chegar a esse lugar de escritor. E tem o jornal dobrado, né? Que ali também é mencionado. Então, nesse contexto, podemos dizer o quê? Que Glauco Matoso humaniza sua ideia de humilhação e degradação construindo uma estética particular, né? É uma estética particular de conversão. Eu poderia chamar uma estética sadomasoquista? Eu poderia, sim, entretanto, ele não se utiliza só da conversão entre humilhação e degradação. Ele se utiliza de uma forma individual, particular, uma escolha particular para dar conta dessa humilhação e degradação, que eu vou chamar, né? Nas minhas pesquisas de antiquite. Quando eu for discutir semana que vem sobre questões relacionadas à estética, aí eu vou falar um pouco melhor sobre o que seria esse antiquite. Bem, a narrativa dele, como vocês observaram, ela tem um certo caráter de tese. O que isso quer dizer, esse caráter de tese? Glauco Matoso, ele vai lidar com uma escrita ao mesmo tempo despretensiosa, em primeira pessoa, com tons confeccionais, com tom confeccional, e ao mesmo tempo, no mesmo texto, ele vai dialogar as próprias memórias com outros textos literários. Em alguns momentos, inclusive, com um formato de fundamentação do que ele está trazendo. isso acontece, por exemplo, quando ele vai descrever lexicograficamente o termo pedolatria e podolatria. Na verdade, não é só esse termo, ele vai fazer o desdobramento ali. Quando ele faz esse desdobramento, que é de ordem teórica, é uma explicação, por exemplo, de um verbete, ele traz um verbete, desdobra esse verbete, você vê operando ali naquela narrativa um caráter que já não é mais didático, necessariamente, também não é unicamente ficcional, mas tem um caráter acadêmico, tem um tom acadêmico de fundamentação, é como se ele fundamentasse ou justificasse, ele buscasse uma forma de legitimar as suas próprias escolhas. Essa forma de legitimar as próprias escolhas é também uma denúncia dessa atenção que ele dá, essa atenção dele observar, essa forte atenção que ele dá às escolhas daquilo que ele coloca nos próprios textos. Por isso que o Glauco Matoso tem estratégias de criação que são de ordem bastante racionais, bastante investigativas, você nota que tem um caráter bastante investigativo. E mesmo ele fazendo essa quebra durante a narrativa, porque há quebras em vários momentos, mesmo ele fazendo essas quebras de linearidade, ou seja, de encadeamento ali do processo narrativo, mesmo diante dessas quebras, você nota que tem toda uma conexão com o que ele está dizendo, justamente porque o tom que ele dá para esses fragmentos que não são mais deles, mas de outros autores, de alguma forma sustentam ou justificam o alinhamento que ele está querendo dar, o alinhamento temático que ele está querendo desdobrar no próprio trabalho. Então, ela tem esse caráter que ganha um certo academicismo, mas aí a gente volta ao tom jocoso da obra. Reparem que quando a gente olha aqui essa contra capa, essa quarta capa, a gente já nota que o Glauco Matoso já está ironizando alguma coisa. Quem lê os prefácios, quem é o prefácio da segunda edição, vai ver que isso já foi constatado. É um livro publicado pelo David William Foster, e aí quando a gente nota esse tom jocoso dado pelo Glauco Matoso no seu livro, a gente já tem aí uma dimensão muito curiosa. Primeiro, geralmente, quem faz a quarta capa é a editora, assim, é o autor, a editora pode ter uma interferência ou quando o autor abre mão disso, a própria editora pode até fazer, mas geralmente esses elementos como orelha de livro, como o quarta capa, são construídos, quando não se tem alguém específico para tratar disso, geralmente quem faz esse resumo ou essa apresentação geral é o próprio autor. E aí o que a gente observa aqui nesse texto do Glauco é que esse tom que ele dá, manualesco, e que traz uma característica jocosa, de risível, que depois a gente vai entender que ela é parodística, ela tem muito a ver com o período, o período da década de 80, o Glauco Matoso vai dizer isso no Manual do Podolatramador, mas fora do Manual do Podolatramador, se fizermos uma investigação geral, por exemplo, de livros muito vendidos em bancas de revistas ou enfim, coleções de bibliotecas ou de verbês, enfim, era algo muito comum, livros, manualescos, manuais, a respeito de determinadas áreas do conhecimento, a respeito de determinadas discussões. E sobre sexualidade não é tão diferente assim, tanto é que ele vai brincar, e isso na própria narrativa, ele vai dizer que ele faz uma ironia, que ele vai fazer na verdade, ele vai ironizar textos que traziam certos ensinamentos num tom meio de cartilha, digamos assim, do como fazer, do modo de fazer, e aí ele vai brincar com esses textos dentro dessa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, da mesma feita que ele vai ironizar, que ele vai rir, que ele vai trazer um aspecto jocoso, ele também vai trazer citações, ele também vai trazer inferências de outros textos no movimento intertextual, que tem muito a ver com esse lugar dele de leitor, de um lugar de investigador. Inclusive, se quiséssemos usar aqui um termo da epistemologia do romance, poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que Glauco Matoso é um leitor pesquisador. Ele tem um olhar não só perverso, literalmente perverso, a respeito das questões com as quais ele lida, como ele também se envolve de modo muito sério com aquilo que ele lê. Só que, ao invés dele colocar numa espécie de pedestal que ele lê, como se fosse um invólucro e algo inalcançável, ele desconstrói aquilo do ponto de vista da literatura, quando ele faz uma quebra de autoria, quando ele se insere numa narrativa que não é dele, quando ele, por exemplo, para justificar uma determinada circunstância na própria narrativa do Manual do Podolo Atramador, quando ele vai tratar de algo relacionado a uma situação de humilhação, a uma situação relacionada a um prazer sexual ou qualquer dessas questões, ele usa como forma tensional, como forma dialogal, textos literários que tiveram, de algum modo, discussões dessa natureza. Mais do que isso, ele analisa esses fragmentos e, às vezes, inclusive, demonstra a dificuldade moral daquele artista se aprofundar naquelas discussões. Por exemplo, quando ele vai citar Casa Grande Senzala, não, perdão, não é Casa Grande Senzala, é Sobrados e Mucambos. Quando ele vai citar Sobrados e Mucambos, ele vai falar no tom da narrativa, como aquele tom da narrativa é um tom fetichista. e é difícil saber se todas as pessoas que leram Sobrados e Mucambos vai ter essa visão, uma vez que está se contando todo o prazer do menino em que a mulata vem para retirar a negra, ele vai citar dessa forma, vai tirar ali o bicho do pé e o prazer que aquela criança sente quando o bicho do pé está sendo tirado do pé da criança. Então, o glaucomatoso vai trazer um tom sexual para isso e vai falar das sutilezas do autor ao narrar dessa forma. E a identificação primeira que é feita com o leitor ela é muito mais de uma ordem cultural do que sexual. Entretanto, o glaucomatoso identifica esse tom sexual e insiste nele. E não só insiste como coloca isso como parte de embasamento para o que ele está discutindo, por exemplo, com relação a essa questão da infância. Vocês poderiam dizer é totalmente de uma discussão psicanalítica. bem, com certeza, se voltarmos os olhos única e exclusivamente para essa relação para essa relação da sexualidade na infância, eu acho que dificilmente teríamos um outro caminho se não de um olhar a respeito de uma ordem tanto da psicologia mas especialmente da psicanálise, né? Essas relações, esse lugar do prazer na infância que é um lugar totalmente diferente da sexualidade adulta, Nós sabemos bem disso, é um outro lugar da sexualidade quando explorada, né? Mas a forma como o Glauco Matoso trabalha nos interessa pelo viés da articulação. Então, como ele articula um discurso tão, digamos assim, desconcertante, né? Porque talvez essa seja a melhor palavra por hora para dar conta desse cenário, dessa discussão que ele traz, né? De um enredo tão espinhoso como esse nas primeiras páginas é a forma, né? A escolha que ele dá e ele vai dando essas justificativas à medida em que ele vai trazendo outros textos literários mas nenhum dos textos literários dos quais ele se vale vão ter o mesmo peso, né? Ou a mesma explicitude, né? Que ele traz. Na verdade, alguns até se aproximam, né? Mas ele vai se... Reparem que ele vai se construindo do seu lugar de leitor pesquisador quando ele, por exemplo, ele entende, ele entende num tipo de recorte literário, num tipo de... numa espécie... De um recorte literário mesmo, né? De autores que lidam com determinadas temáticas específicas e quais os pontos em comum, ou seja, pontos que se repetem nessa temática quando desdobradas na literatura. É mais ou menos isso, ele tem uma ideia, ele tem um eixo, né? Para dar conta e passar com todos esses textos. Por isso que ele vai fazendo uma costura de algum modo, mesmo que com textos literários e não textos teóricos, torna-se uma costura teórica, né? A costura que ele faz vai ganhar um tom teórico, um tom ensaístico, né? Em vários momentos do trabalho dele, aliás, da narrativa. E aí, isso de novo, claro, isso tem a ver com a figura de um sujeito que se enquadra dentro de uma perspectiva de um leitor atento, digamos assim, né? De um acadêmico, mas o Glauco Matoso não chega a ser um acadêmico, né? Ele sim, cursa academia, ele faz universidades, se forma em biblioteconomia, isso fora do espaço literário, a gente sabe que é uma informação verídica, ele ingressa no curso de letras, não conclui, mas ele faz, né? Ele chega a cursar disciplinas no curso de letras, então, ele tem esse percurso, mas ele não é um acadêmico no sentido em que se volta para a pesquisa acadêmica, só que a gente nota que mesmo oficialmente ele não se valendo disso, nas entrelinhas, nos espaços marginais do próprio universo que ele criou para si, ele é um acadêmico, né? E quais as justificativas para esse lugar do academicismo dele? É quando ele começa a se valer de leituras, por exemplo, pouco lidas, pouco exploradas, negligenciadas, mas naquele momento, elas eram censuradas, né? E dessas leituras censuradas, né? Ele foi, obviamente, se interessando cada vez mais por assuntos que corroboravam com esse propósito temático dele, né? Que é lidar com essas questões relacionadas ao sadomasoquismo, a desumanidade, a tortura, o fetiche, então, ele vai misturar, ele vai trazer esses elementos, né? Ele vai unir esses elementos e criar, obviamente, desenvolver aí um caminho próprio, uma estética própria. Então, a gente pode considerar que ela tem esse caráter, sim, ganha um tom acadêmico o trabalho dele, uma vez que ele se, ele mesmo se justifica, se fundamenta, ele vai criando estratégias para fundamentar aquilo, é, com o que ele está, aquilo, aquilo que está sendo discutido, né? E aí, eu poderia dar vários exemplos, né? Vários, vários. Eu estou aqui com o livro na mão, por exemplo, quando ele vai citar, o Robert Muzio, né? Eu queria até que alguém pudesse me ajudar na pronúncia, inclusive, eu comprei esse livro, e ele é muito, muito bom, eu quero, num momento oportuno, conseguir escrever alguma coisa, que é o Jovem Torlês. Eu não sei qual é a pronúncia, né? Desse, desse, enfim, né? Esse título, né? Se a minha pronúncia está correta, né? Mas provavelmente não está, mas ele cita o Robert Muzio justamente por conta de uma discussão que ele quer intercalar temas de tortura entre o que ele conta a respeito da sua história, né? Na narrativa, e o que outros autores trazem nas suas outras histórias, né? Em outras narrativas, como isso é trazido. Então, essa, por exemplo, é uma associação. Quando ele traz, por exemplo, o Gabeira, quando ele traz o próprio, né? Gilberto Freire, né? Enfim. Então, ele vai trazendo uma série de autores, inclusive autores que não são, né? Brasileiros, né? Ele vai trazendo esses autores e vai criando, como eu falei para vocês agora há pouco, essa interlocução. Mas o que é isso? Há uma quantidade de intertextos que são também muito difíceis de serem identificados, considerando, por exemplo, o conhecimento underground que ele possuía, né? E a cultura underground, que vai nascer num aspecto urbano, dentro de um espaço urbano, ela vai se ocupar de inúmeras manifestações, né? Aliás, ela vai ser palco de inúmeras manifestações estéticas, né? Dentre elas, um tipo de quadrinho que está dentro desse espaço, que é influenciado, por exemplo, pelo movimento punk, que vem lá atrás também uma influência do movimento hippie. Então, todas essas discussões, elas vão criar um tipo de cultura urbana, né? Extremamente forte e também, digamos, que culturalmente trazida, né? Dos Estados Unidos para cá, que vão fortalecer determinadas produções estéticas da época, né? E uma delas são quadrinhos, quadrinhos homossexuais, quadrinhos homoeróticos, quadrinhos sadomasoquistas, né? Que tinham um tipo de circulação muito maior fora do país do que aqui. E por isso eles acabam sendo colocados nesse lugar à margem, né? Nesse lugar underground, como mencionado pelo Globo Matoso. Outra coisa importante de se lembrar é o diálogo também com a perspectiva histórica da literatura. Então, ele vai perpassando clássicos e a gente vai notando isso. Desde, por exemplo, é... Gente, me fugiu a mente aqui. Marquês de Sade, desde Marquês de Sade, por exemplo, ou... Jean Genet também, né? E outros autores que ele vai perpassando para poder criar essas conexões. Autores brasileiros, autores brasileiros contemporâneos, autores brasileiros pós-ditadura militar, em que ele também vai construindo essa organização. Passa por, por exemplo, José de Alencar, né? Enfim, então a gente vai notando o próprio Machado de Assis. Então, a gente vai notando que ele tem... Ele vai se integrando, né? Ele vai demonstrando uma compreensão de uma história da literatura muito curiosa, né? Muito interessante. Então, o texto dele tem essa intencionalidade também de... Eu não queria dizer levantamento, mas talvez de uma certa organização também, né? Dessas referências, né? E aí, vem a questão das justificativas que ele dá para a própria narrativa com relação àquilo que está sendo discutido, né? E aí tem um fragmento que está na página 17, nas primeiras páginas ali da primeira edição, que diz o seguinte... Quando ele traz essa narrativa e ainda demonstrando também um processo que se enquadra dentro de uma cena infantil, né? Ele desconstrói ali no leitor todo um invólucro, todo um cenário romântico, né? A respeito da criança, né? Extremamente complexo. Não que não haja credibilidade, ao contrário. O que choca é justamente a credibilidade que isso traz, né? Esse lugar do primeiro contato, esse lugar das primeiras explorações. Mas mais do que isso, o caráter existencial que o próprio Glauco Matoso quer dar na narrativa, né? O que eu quero dizer com esse caráter existencial? Quando o Glauco Matoso conta a história, esse gesto de contar a história, que por si só já é uma interpretação, né? Mesmo que ela seja real, digamos assim, ela estaria num cenário de interpretação, de rememoração, né? E reorganização dessa, vamos colocar entre aspas, memória, né? Mas a forma como é vista, ela também é vista, de novo, como forma que ele autoriza a própria personagem, ou seja, si mesmo, esse outro dele, né? De não sofrer com aquilo que deveria ser um sofrimento. Uma vez que sai de um espaço, primeiro, da violência, para partir para um espaço do gosto, né? Um espaço do prazer, né? Então, quando ele faz isso, é numa forma de reconfigurar a dor de uma existência, né? Da existência dele naquele momento, esse caráter que ele dá, como se tivesse consciência, né? De fazer uma escolha, como se tivesse consciência de entender o prazer que aquilo traria. Ou seja, como se a criança, naquele momento, pudesse pensar a respeito, fazer essas conexões. Poxa, aquele pé que ele chutava, aquele pé, olha só, é o mesmo. Então, essas reconfigurações que ele faz, que são, que ressignificam filosoficamente o seu espaço no mundo, né? Quem é ele, né? E como ele vai se encontrar. Então, de novo, é um processo interpretativo para a sua própria... É como se, literariamente, ele estivesse arrumando um lugar ou preparando um lugar para a sua existência. Uma existência menos aniquiladora, né? Menos sofrível, digamos assim, né? Uma vez que esse sofrimento, sempre lembrando, ele vai partir para um outro cenário, né? Ele sai do sofrimento para a esfera oposta, que é para o lugar do prazer, né? Do gozo, do deleite, do desfrute, enfim. Então, as justificativas, como eu falei para vocês, elas são engendradas a partir desse vai e vem o tempo todo. E vai insistentemente justificando um gosto totalmente nauseabundo, um gosto que incomoda, um gosto que, inclusive, muitas das vezes, vai interferir no processo de leitura, né? Vai causar um certo desconforto a ponto de pensar até que ponto vale ou não continuar lendo isso, né? E aí, de repente, eu falo isso, gente, como uma experiência estética, pensando numa primeira leitura, numa leitura despretensiosa, em que você, de repente, alguém te fala, poxa, eu leio esse livro, né? E você começa a ler aquilo e você começa a lidar com duas instâncias ao mesmo tempo, que é a infância, a infância, a criança, no mesmo espaço, no mesmo espaço do prazer sexual, e mais do que isso, de um prazer sexual dentro de uma perspectiva escatológica, né? Ou seja, que envolve fezes, que envolve questões relacionadas a excrementos, né? Questões relacionadas a cheiros ruins e assim por diante. Então, ele vai... O peso da narrativa não é a sexualidade nem o sexo e a descrição desses elementos. Tampouco o fato dele gostar de pés sujos. O peso da narrativa é a moral que antecede quando se coloca no mesmo espaço uma discussão, uma discussão, enfim, né? Uma história que traz uma criança, né? Que, em vários momentos, ela está numa situação de subserviência, de degradação, né? De humilhação, né? Com o espaço em que essa própria criança, conscientemente, opta por aquilo, justamente por perceber um prazer naquele processo. Só que isso é dúbio, ao passo que, várias vezes, o Glauco Matoso deixa entrever na narrativa, pela narrativa, como essa mesma personagem que busca insistentemente esse gosto, ela precisa se esforçar para que isso seja um gosto em vários momentos. Ela se esforça porque, sutilmente, a gente vai ver determinados pesos, né? Desse processo de humilhação. Isso vai pesar, sim, determinados fatos que são narrados, né? Fatos, não. Vou colocar determinadas situações, porque fatos talvez estivessem uma questão relacionada à veracidade aí, mas situações, né? Então, você vê que existe, de algum modo, a forma de narrar, em algum momento, desperta-se uma humanidade naquele que está lendo, né? Uma dor de saber que alguém sofre daquela maneira, mesmo que essa pessoa queira sofrer em prol de um próprio prazer, né? De um prazer particular, de um prazer individual. E aí, quando ele coloca aqui o cheiro do cu, me lembra muito uma discussão kantiana que está no livro Ocologia de um ponto de vista pragmático, do Kant, e ele diz uma coisa muito curiosa sobre o olfato. Ele vai dizer o seguinte, Aí ele vai dizer que, aí ele continua, né? Ambos são bastante aparentados. Pode-se dizer que ambos são afetados por sais, ou seja, eles são fixos, mas são voláteis. E aí ele diz, As sensações nos sentidos externos podem ser divididas nas de influxo mecânico e de influxo químico. Esses sentidos de influxo químico, ele vai colocar como sentidos inferiores. Por que esses sentidos são inferiores? Aí ele fala especificamente do olfato. Ele vai dizer o seguinte, O olfato é como que um paladar à distância, que força os demais a compartilhar a fruição de algo, querendo ou não. E por isso, esse sentido, contrário à liberdade, é menos sociável que o paladar, onde, dentre muitos pratos ou bebidas, o convidado pode escolher um do seu agrado, sem obrigar os demais a compartilhar a fruição dele. Nesse sentido, esse grau de influxo, digamos assim, exercido sobre eles, não ensina nada. Então, o tom que o Kant dá aqui, inclusive, é criticado no livro que eu tenho, que se chama A Filosofia do Odor. Nesse livro, A Filosofia do Autor, a autora vai trazer Kant como um contraponto, porque ele critica, é como se ele dissesse que o olfato fosse inferior. E, de fato, ele vai dizer isso. Mas olha a sutileza da situação. Essa inferioridade que ele está dando do ponto de vista da fruição diz respeito à liberdade. Essa ideia de liberdade que o Kant está trazendo aqui com relação ao olfato, que é quebrada, essa liberdade que é quebrada, ela corrobora com a ideia de uma antiestética. Uma vez que o interesse dela, a intencionalidade desse tipo de efeito que se quer causar, que se quer provocar, nesse processo, a intencionalidade não só é tirar a liberdade desse sujeito, tal como Glauco Matoso vai descrever, o cheiro invade as narinas. Tem uma frase dele que vai dizer exatamente isso, o cheiro invade as narinas. Você não tem escolha de fruição. Você não tem escolha. Eu desejo fruir esse objeto com os sentidos. Eu vou olhar, eu vou tocar, ou eu vou experimentar, com o gosto, a boca, enfim. Não é por esse caminho. Aquilo me invade. Uma vez que isso invade, isso tira a oportunidade do sujeito de lidar com esse sentido. É confuso. Ele simplesmente destitui a força desse sujeito de lidar com esse sentido. Eu fico curiosa, vou ter que pegar a obra de novo, que é o Filosofia do Odor. A crítica, por exemplo, na Filosofia do Odor é justamente como se o Kant estivesse inferiorizando, ou menosprezando. Na verdade, não é o menosprezo, é uma identificação que ele faz. Justamente porque se você considera algo que é contrário à sensibilidade, ela é um problema. A discussão de Kant é essa. O olfato deixa de ser da ordem da acessibilidade para ser contrário a ela. Por quê? Porque não há um movimento de experiência, há uma invasão. Há uma invasão. Você não escolhe aquilo, adentra em você. E aí, nesse sentido, quem for ler Kant por um ponto de vista somente de ideia, por exemplo, uma perspectiva de belo, talvez, penso eu, talvez possa colocá-lo, achar que ele estava hierarquizando os sentidos num sentido leviano. E, na verdade, não é. Não é. Ele só reconhece como o olfato é o lugar do desprazer. Como o olfato é o sentido que maior identifica uma perspectiva do desprazer. e Kant não lê o Glauco Matoso. Mas, provavelmente, Glauco Matoso saiba quem é Kant. Mesmo que não seja um estudioso de Kant, ele talvez tenha aí. E aí, Kant vai falar da ingerência forçada. Aliás, como você força esse processo. Você não gerencia, você não escolhe. Logo, é difícil que você crie, de algum modo, uma demora. Por quê? Porque é da ordem do desprazer. Aquilo é da ordem do incômodo. Oposto ao que a gente vai lidar lá na crítica da faculdade de julgar quando a gente vai tratar do deleite, do prazer desinteressado. Por isso que o olfato acaba sendo contrário. Não estamos mais falando de um prazer desinteressado quando se trata da perspectiva do olfato, dos sentidos, que está lá nesse livro Antropologia Pragmática, do Kant. Estamos falando de um olhar específico sobre esse sentido. e esse sentido ele anula a liberdade do sujeito, uma vez que ele invade. Aí ele vai dizer que ele invade as narinas. E o glaucomatoso diz a mesma coisa. Ele vai falar como aquele cheiro de mijo, em algum fragmento que eu não vou me lembrar, mas tem uma frase que é praticamente essa, que aquilo invade as narinas. Ele usa essa frase, dizendo que aquilo invade as narinas. Certo? E aí, nesse sentido, podemos pensar que qualquer estética olfativa, do ponto de vista kantiano, ou seja, qualquer sensação que seja da ordem do olfato, ela, de algum modo, é oposta ao prazer desinteressado que ele discute na crítica da faculdade de julgar. Justamente porque ele vai ter um julgamento muito severo com relação ao nariz. muito severo mesmo. Muito severo. Mas, de novo, eu não olho isso como algo rechaçado, no sentido de excludente. Eu olho isso justamente concordando com ele. Como, por exemplo, esse lugar olfativo tira a positividade do objeto. Essa expectativa de uma positividade do objeto que invade. Invade da mesma feita que um cheiro bom, um perfume, uma coisa que te agrada, vem. Uma coisa que não te agrada também invade as suas narinas. Então, essa discussão do Kant está nesse livrinho aqui, como eu mostrei para vocês, sobre o olfato. E a filosofia do odor é esse livro aqui da Chantal. A filosofia do odor. Para quem quer estudar sobre cheiros, essas coisas, vale a pena. É bem legal. Prometo, não vou ficar me levantando mais, não. Vamos lá, senão eu fico... Enfim. Aí, dando sequência, aí, nesse sentido, a gente já entendeu essas escolhas e, de novo, a gente tem uma discussão que ultrapassa somente uma ideia fetichista. Porque poderíamos, todos nós, olharmos a obra do Glauco Matoso só pelo viés fetichista. Seria uma escolha. O fetiche, esse lugar do fetiche, o lugar do prazer sexual, o lugar do desejo. Só que, fora isso, existe uma ordem... Uma ordem não, perdão, essa palavra não cabe. Mas existe um caminho de reflexão, de perspectiva filosófica muito interessante e que não parte só de um leitor, de um leitor pesquisador. Parte do próprio autor. O autor convida a esses desdobramentos, justamente pelos paradoxos que ele cria, pelas tensões que ele cria, pelas oposições que ele cria. Por exemplo, aqui, esse lugar relacionado à questão do odor. E aí, ele tem também uma discussão, esse fragmento não está no manual do Podolo Travador, mas eu trouxe para vocês entenderem como que ele vai refinando a própria reflexão. Glóbulo Matoso vai falar de desumanismo desde o manual, desde o jornal Dobrável. Ele fala do desumanismo também nos livrinhos ensaísticos, o que é tortura, Calvário dos Carecas, que são livros dessa mesma época, da década de 80, nessas discussões, ele já acenava a respeito da tortura um lugar do desumanismo. Ele coloca ismo de propósito. A gente, o sufixo é uma escolha proposital de Glóbulo Matoso enquanto uma espécie, inclusive, de um comportamento cultural. Então, esse ismo é como um comportamento cultural, como um modernismo ou como um pós-modernismo. Ele coloca esse ismo propositalmente. Atenção, sempre que forem ler Glóbulo Matoso, não se esqueçam, ele tem um arcabouço de conhecimento a respeito da... conhecimento lexicográfico, da escrita das palavras, dos significados, um conhecimento etimológico, um conhecimento da origem das palavras, se é de origem grega, se é origem latina, muito grande. Então, não pensem que as escolhas, elas são despretenciosas. O H aqui não é despretencioso. Então, essas brincadeiras que ele faz, essa retomada, o acordo ortográfico antes de 1945, como eu expliquei na aula anterior, são estratégias, são estratégias estéticas que dão conta dessa grande estética elaborada por ele. E aí, ele vai dizer o seguinte, que desumanismo é a civilização e a cidadania como valores supostamente cultuados, mas desmentidos pela barbárie e pela intolerância da contemporaneidade. Olha que engraçada essa frase. Essa frase já é uma frase mais contemporânea, mais elaborada, está no livro dele chamado Desumanismo, que ainda não saiu. Entretanto, é curioso como essa discussão já aparecia lá na década de 80, em que ele está querendo dizer que não há tortura, aliás, a tortura, inclusive, ela é paradoxal e ela é impossível de ser banida justamente porque a gente vive numa civilização que o tempo todo cultua valores que ela não consegue cumprir. Ela não consegue cumprir com os mesmos valores que ela cultua. Exemplo clássico, extremamente básico, os valores cristãos tão cultuados discursivamente pela nossa sociedade brasileira, né? Tão cultuado, tão evocado a família de bem, o casamento, determinadas, enfim, esse universo relacionado a um comportamento ético, quando, na verdade, ele é simplesmente uma forma de você falsear toda uma intolerância, toda uma barbárie que vai funcionar por trás disso, muitas das vezes, legitimada, autorizada por inúmeras instâncias, né? Por inúmeras instâncias. E as pessoas vão concordar com isso. Então, esse tipo de contraposição humana para o Glauco Matoso fundamenta a obra dele, uma vez que tudo que ele vai discutir sobre humilhação, degradação, tortura, etc., diz respeito a um lugar paradoxal humano. O mesmo sujeito que se contrapõe moralmente e eticamente contra uma série de coisas é também o mesmo sujeito intolerante e cruel com as outras pessoas. Então, é um contraposto, na verdade, é uma contradição, né? Não um contraposto, mas uma contradição. E aí, outro fragmento aqui já na edição de 2006 diz o seguinte, aí a gente já está começando a entrar nesse cenário, né? Relacionado a esse aspecto, né? Autobiográfico, autoficcional, enfim, que é o que a gente vai discutir agora. Vale lembrar, gente, o seguinte, é... Só um minuto que eu vou beber uma água. bem, então vamos lá. Dito isso, passando por todas essas perspectivas e passando por toda uma narrativa extremamente preocupada em sustentar o próprio comportamento, porque é isso que Glauco Matoso coloca, a sensação que me dá, depois de inúmeras leituras desse livro, que não tem nem mais espaço para anotar nada aqui, eu já tenho que passar para outra edição, para o outro livro, né? O outro volume, é a de que ele está o tempo todo justificando, mas não é uma justificativa moral, não é uma justificativa moral, na verdade, é uma forma de diálogo imediato, direto e talvez até comprobatório de como isso que ele vive, que ele narra sobre si mesmo, na verdade, está na humanidade, na verdade, está no humano, na verdade, é uma questão do humano. Então, esse jogo que ele faz o tempo todo, não só fortalece, né, uma narrativa em primeira pessoa, mas principalmente, de algum modo, entre aspas, justifica as próprias, as próprias peripécias, digamos assim, as próprias vivências desse autor, narrador, personagem. Então, nesse sentido, a gente já começa a identificar uma série de desdobramentos importantes dessa obra que vão nos jogar para uma análise de caráter autoficcional. Bem, a primeira vez, quando eu estava ainda no mestrado, quando eu comecei a estudar Glauco Matoso, e eu fui motivada justamente pelo próprio Grupo Epistemologia do Romance a pensar a prosa dele, não a poesia, porque meu interesse primeiro era a poesia visual dele, eu comecei a observar que não tinha, não tinha como enquadrar essa narrativa em um gênero, mas até então eu não tinha subsídio suficiente, por exemplo, para discutir questões relacionadas à autoficção, né, porque naquele momento, um momento ainda inicial da pesquisa, né, eu começo ali a pensar esses desdobramentos para o meu projeto em 2009, eu não tinha ainda elementos suficientes, por exemplo, acesso à bibliografia, né, muito, muito cru ainda na pesquisa, que me desse, por exemplo, um caminho, né, de discussão que me permitisse pensar a autobiografia, a autoficção, esse lugar meio lá, meio cá, esse lugar da escrita de si. e aí, quando eu fui discutir por uma perspectiva estética, o Manual do Podolo Atramador, eu comecei a perceber que naquele momento, naquele primeiro momento, né, ou seja, nos estudos do mestrado, não me interessaria, por exemplo, saber se é ou se não é autobiografia, se é ou se não é uma autoficção, me interessa esse lugar de um gosto, um gosto discrepante de um gosto comum, de um gosto legitimado, de um gosto bem visto pela sociedade, ou seja, de um bom gosto. O Glauco Matoso vai se opor a uma ideia de bom gosto, né, então era isso que me interessava, tanto é que foi sobre isso que eu fui pensar meu trabalho no primeiro momento e, né, fiz a minha dissertação a respeito de uma perspectiva estética. Mas eu fui provocada na banca justamente por isso, porque em algum momento eu falava que era uma narrativa de si, em outro momento eu falava que era um texto com características autobiográficas, nenhum momento eu consentia com a palavra autobiografia no sentido de confirmação. Eu só sabia que era um entrelugar, né, que Glauco Matoso estava num entrelugar. E aí a professora Eurídice Figueiredo, que é justamente essa que eu mostrei o livro para vocês, me chamou atenção, foi quando ela me presenteou com o livro, né, e ela disse, não, o livro não tinha sido lançado ainda, ela me presenteou com outro sobre abjeção, mas aí ela disse para mim, olha, isso aqui para mim, ela disse, é um caso de autoficção e me indicou esse livro dela que já ia sair naquele ano, que era para eu ficar atenta, que ele ia ser publicado no próximo mês, uma coisa assim. E aí foi quando eu comecei a ter contato com essa discussão, primeiro por meio do livro dela, e depois fui adentrando em outras leituras, fui me atentando às bibliografias que ela usou como referência, até chegar nessa discussão. Mas, grosso modo, num primeiro momento, eu não tinha interesse em pensar se é ou se não é. E hoje, mesmo tendo trabalhado isso na minha tese, isso também não é o cerne, e vocês vão ver onde eu quero chegar. Mesmo que a discussão teórica hoje seja sobre autoficção, não nos interessa, de fato, rotular no sentido de fechamento, se é ou se não é. O que nos interessa é o porquê dessa escolha, se ela deu certo, se ela não é, se ela cumpre pacto, se ela não cumpre, não importa, não é isso que tem interesse para nós aqui hoje. O que tem interesse é por quê? Quais as intencionalidades? Assim, uma vez que se escolhe isso para uma narrativa dessa natureza, cujos fatos narrados trazem esse desdobramento, essa complexidade, esses temas desconcertantes, em primeira pessoa, por quê? Necessariamente é um espaço para o globo matoso confessar suas próprias dores? Não acredito que parem nesse terreno. No sujeito que traz de marcar bolso literário como o dele, ele não ia se valer de um espaço único e exclusivamente narrativo só para sanar os seus próprios traumas. Por que que não é? Justamente pela forma como o livro nos apresenta, como o livro é apresentado para nós. Os intertextos, os diálogos, as reflexões que são discrepantes da própria idade de quando aquilo estava acontecendo, como isso é uma rememoração, uma interpretação de algo que é considerado uma memória. Então, todas essas estratégias narrativas, elas estão muito mais, dentro da nossa perspectiva, direcionadas a um interesse estético do que memorialístico, confessional, psicológico, pessoal, no sentido de sanar a própria dor, de usar de um lirismo, para se lidar com seus traumas e assim por diante. Isso poderia acontecer? Com certeza. E por que não? Poderia acontecer sim. E tudo bem. É uma escolha. Mas o glaucomatoso, ele tem um caminho de escolha que já deixa evidências que falar sobre si mesmo não é uma estratégia despretensiosa. Então, isso nos interessa. dito isso, compreendido que essa fala de que o manual do Rodola Tomador poderia ser uma autoficção, isso me deixou bastante intrigada e foi quando eu comecei todo o meu processo. Então, eu já tinha duas intrigas, duas questões muito importantes para eu desdobrar a minha tese de doutorado, que era a questão do nome, da heteronímia, tudo quanto é texto que eu lia, dizia é um pseudônimo, é um pseudônimo, Glaucomatoso falava de si mesmo como um pseudônimo, mas eu via que aquilo não estava batendo, aquilo tinha uma intencionalidade de personalização de algo e não necessariamente de um alter ego. Então, é curioso isso, porque você começa a notar estratégias de racionalidade que tem muito mais a ver com a preocupação com o efeito estético que aquilo provoca do que necessariamente com o próprio espaço de confissão. E aí, leio esse fragmento. Os limites entre a realidade e a fantasia são imprecisos em qualquer tipo de memorialismo. E este livro não foge à regra. Nos sonetos que compus, já cego e quase cinquentão, acho que consigo capturar com maior fidelidade fatos escamoteados ou camuflados no texto original redigido nos anos 80. Mas, mesmo assim, há que se ressalvar o lembrete passado num deles, que se chama, o soneto se chama O Cético. Não creia em tudo aquilo que está lendo. Então, o Glauco Matoso, nesse fragmento, já na segunda edição, já começa a nos chamar atenção, inclusive, esse não creia em tudo o que está lendo, vai muito ao encontro de uma outra frase dele quando ele chama o leitor de bobo. Ele chama o leitor de bobo porque ele vai dizer a autoria é usurpação. O que você escreve já foi escrito, já foi explorado por alguém de algum modo. Essa brincadeira que ele faz também nos coloca num lugar de reflexão nesse cenário. E aí, nesse sentido, a primeira coisa que nos chama atenção é a quebra desse pacto autobiográfico. O Filipe Leggini, logo nas primeiras páginas, lembrando, gente, para quem nunca leu o livro, o Filipe Leggini, ele vai ter duas edições desse livro, tá, gente? Ele tem a primeira, a primeira edição, ela é de, deixa eu só para falar a data com exatidão aqui, que datas são coisas muito importantes. É da década de 70, mas, bem, aqui, 1971, os textos das primeiras páginas, então, quem for ler Filipe Leggini e ler ali as primeiras 50 páginas, mais ou menos, as primeiras 60 páginas, vocês vão ver que ele está falando de um lugar muito enrijecido de definição de gênero da escrita autobiográfica, né? É um lugar, inclusive, cujo pacto é firmado desde o início e ponto e acabou, ele é pontual. Por isso que vai ter logo nessas primeiras páginas do pacto autobiográfico a indicação de que autobiografia é tudo ou é nada. Ou ela é autobiografia ou ela é uma outra coisa, ela está no outro, no entra lugar. Ela é uma escrita de si que traz fragmentos da realidade, fragmentos da ficção, ela está meio lá, meio cá. Mas, a partir do momento que se diz é uma autobiografia e que se adota esse gênero, assumidamente, ela é tudo ou nada. Nas primeiras páginas ele vai falar disso. Por que ele vai dizer isso? Porque esse pacto, ele é firmado com o leitor. Repare que o Felipe Legine, ele não está preocupado se vai ter mentira na autobiografia. Mentira não, perdão, ficção. Porque ficção não é sinônimo de mentira, tá, gente? Não está preocupado se aquilo é ficcional ou se não é. O que ele está dizendo é do ponto de vista entre autor e leitor. O autor escreve esta é minha autobiografia. Ali já se firma uma série de estratégias, né, que vão convidar para esse acordo, vão convidar o leitor para esse acordo. Minha autobiografia, minha história, a história do meu eu é minha, minha já se coloca, né, o nome está presente, mesmo que o nome não apareça, mas aparece um eu o tempo todo, esse eu é autor, narrador e personagem, um outro elemento que firma esse pacto, né, mas para esse pacto ser um pacto, obviamente, tem que ter alguém que firme esse pacto. Esse alguém é o leitor. Então, o leitor, de cara, à medida em que ele se depara com o texto que indica a autobiografia, o autor lhe convida para uma leitura da autobiografia, e o autor lê o texto considerando ser uma autobiografia, esse leitor aceita o pacto. É nesse momento que o Filipe Legine vai nos dizer que o pacto é firmado. Então, o pacto nunca é firmado quando o autor escreve. O pacto é firmado entre autor e leitor. O leitor tem que aceitar aquilo, né, ele vai aceitar aquilo como uma autobiografia. Então, quando ele vai discutir isso nas primeiras 60 páginas, ele vai fazer isso de modo assim, digamos que bastante definidor, né? Então, ele tem vários momentos, ele vai trazer as definições, ele vai dizer que o leitor não está interessado, ele não vai verificar se aquilo é ou não é aquela pessoa, ele não vai verificar, né? Ele não vai confirmar, ele não vai querer de fato saber, né? já na segunda parte, quando ele revisita o próprio texto, e aí ele é muito humilde, gente, eu achei muito legal, inclusive ele pega um fragmento aqui, que eu vou até, para quem não conhece esse texto, gente, é muito legal, ele vai dizer o seguinte, está na página 56, ele diz, o pacto autobiográfico bis, que é ele reescrevendo, ele se revisita, né? É sempre interessante reler os clássicos, ao começar esse estudo, folheando caracteres de Le Brouillet, deparei-me no capítulo sobre as obras do espírito, com uma descrição que me passara despercebida até então, e que me deixou pensativo, alto pacto é um verdadeiro sábio, assume seus erros e os critica corajosamente, engana-se e logo se corrige, engana-se também ao se corrigir e se corrige novamente, e apoiando-se no fato de que este é um exercício de humildade, trata em seguida com arrogância aqueles que não tiveram a sorte de errar, vence-os pela exigência e pela lucidez, é a ovelha desgarrada do evangelho, primeiramente demonstrou com brilho que todas as inglesas são ruivas, seu talento atingiu a Inglaterra inteira de ruivo, possibilitou que seu país fosse visto sob a luz, depois contribuiu para o avanço da ciência descobrindo ali diferentes e múltiplos matizes, aproveitou a ocasião para fazer um magistral estudo de métodos sobre os fundamentos de seu primeiro erro, acabou incluindo que as inglesas são iguais a todo mundo, ele porém com sua demonstração revelou-se um sábio ao mesmo tempo original e escrupuloso, então quando ele cita esse fragmento da obra caracteres, que é o fragmento de revisitar e assumir o erro, reconhecer e tentar entender as novas perspectivas, eu acho assim que para um espaço teórico é de extrema relevância para quem está nesse espaço da pesquisa, e aí ele fala como é essencial para ele essa releitura, aí ele faz a releitura da definição de pacto e aí ele vai dizer que pacto, agora ele vai pensar por uma outra forma, ele vai dizer que a autobiografia é sim um texto em prosa, uma pessoa real faz de sua própria existência, ela focaliza isso na sua história individual, então ele muda a definição, a definição não é mais enrijecida, ela é uma definição que começa a se tornar maleável, e sabe por que que ela começa a se tornar maleável? Porque o próprio Filipe Legine começa a ocupar-se de dar atenção a um lugar do leitor muito maior que no seu primeiro texto, então ele começa a entender que independente de qualquer coisa, de qualquer coisa que se diga com relação a esse lugar do contrato, ou seja, desse pacto, esse lugar do contrato, desse pacto autobiográfico, ele vai sempre depender de uma figura, de uma figura que ela é uma figura maleável, e que sim, ela pode ou não aceitar o pacto, diferente de lá atrás, né, quando, à medida em que se propõe a ideia de uma autobiografia, o leitor de algum modo já é direcionado a firmar esse pacto, aqui ele está dizendo que o leitor ele é mais perspicaz, o leitor ele pode, especialmente, por exemplo, pela crítica genética, por outro, pelas críticas, inclusive, Gerard Zennet, Genet, né, não Jean Genet, mas o Gerard Zennet, né, vai ter uma discussão sobre as questões editoriais, paratextuais, hipertextuais, etc, que são mencionadas nessa discussão e nas discussões sobre autoficção como uma forma de você, será que eu firmo ou não firmo esse pacto autobiográfico, né, então ele não se nega, ele simplesmente reconfigura e ele começa a aceitar esse lugar de indeterminação de modo mais forte, é como se ele, se ele, se ele levasse em consideração que esse fenômeno com relação a, a autobiografia, né, embora extremamente necessário de ser discutido e é um, um tipo de gênero que vai ganhar uma notoriedade muito grande no século XX, também, pode sim, estar num terreno de, 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 bastante nebuloso, quando você, por exemplo, tem um leitor atento, né, quando você tem, por exemplo, um leitor que vai ler o texto, mas vai ver as entrevistas, vai ler o texto, mas vai saber quem é de fato aquele cara, o que é que ele viveu de fato, se na verdade quando ele viveu aquilo naquela época aquilo de fato acontecia naquele período, então ele é o sujeito que vai investigar elementos, né, não só que são dados nessa autobiografia, né, e aí ele fala de uma ideologia autobiográfica, né, ele quer dizer que existe determinadas percepções, determinadas questões, determinadas, determinadas problemáticas, nesse lugar de se assumir o compromisso com a verdade, né, que precisa ser revisto, porque será que de fato há um compromisso com a verdade? Será que sempre haverá um compromisso com a verdade? Né, será que toda a autobiografia afirma esse compromisso com a verdade? e aí ele vai, aí ele vai se utilizar de todas as críticas que ele recebeu, né, ele vai se utilizar de todas essas críticas para reescrever essa outra parte, né, do texto dele, da discussão do texto dele. E aí, dando continuidade, voltando, por exemplo, às primeiras leituras do Glauco Matoso ainda na década de 80, dificilmente não haveria ali um pacto firmado. Por quê? Primeiro, porque no Brasil, década de 80, as discussões a respeito de autoficção não eram, obviamente, né, não eram tão, tão reverberadas, né, na verdade, as discussões que vão ganhar efervescência no Brasil nos anos de 2010, inclusive, ganha, assim, uma explosão de estudos, né, de 2010, 2015, a gente vai ver aí um certo, inclusive, modismo, né, de que todo mundo quer estudar autoficção e tudo é autoficção, né, porque, obviamente, esses estudos, essas discussões e esses congressos, porque essa discussão do Filipe Legende sobre a autobiografia nasce num evento e os desdobramentos sobre a autoficção nascem num outro evento, né, que é trazido e proposto também pelas discussões da autobiografia e aí você não tinha, digamos assim, do ponto de vista teórico, isso sendo desdobrado com um pouco mais de fecundidade, mas eu não acredito que isso não estivesse sendo pensado. Se a gente volta, por exemplo, no próprio Luiz Costa Lima, né, ele, sem entrar num texto específico em que, acho que tem um texto dele que ele vai falar dessas perspectivas da escrita de si, mas anterior a isso, a gente vai ter uma discussão atenta, por exemplo, ao lugar da ficção, né, nos seus livros sobre teoria da literatura, ele já tem uma atenção dada a esses lugares da credibilidade, da verossimilhança, do ficcional, né, esses lugares, tanto é que ele é um leitor de um autor que nos interessa bastante, que é o Warringer, né, que vai escrever a filosofia do como si. Então, assim, mas pensando, por exemplo, um tipo de publicação literária de época, né, na década de 80, essa efervescência de uma cultura de si é muito movimentada por uma perspectiva, claro, cultural, mas especialmente movimentada por uma cultura transgressora e marginal emanada do período ditatorial, né, então, por isso que a gente vai ter uma explosão de textos memorialísticos ali, né, após a década de 80, a gente vai ver, assim, uma explosão de textos que vão trazer uma perspectiva memorialística, né, de uma escrita de si, de algum modo, mas muito, muito, muito próximo desse lugar das memórias, né, e a gente começa a identificar isso fortemente nas obras a partir aí da década de 70 e década de 80. e voltando a essa questão do Glauco Matoso, o Glauco Matoso se via um sujeito manipulador das letras, né, um literato de fato, alguém que estrategicamente, justamente por ser um escritor, lidava com uma construção estética articulada, processada, elaborada, para dar conta, inclusive, de propor um pacto, porque ele vai propor esse pacto, à medida que ele se coloca na história, que ele coloca Glauco, ele já é conhecido como Glauco, ele vai firmar imediatamente um primeiro pacto com o seu leitor, Glauco está contando a história de Glauco em primeira pessoa, eu, de quem que é a história? De Glauco, então, você já firma esse pacto de veracidade com relação ao texto. E aí, a gente entra na ideia de autoficção. Bem, eu pedi para vocês lerem esse texto do Jean-Louis Janelle, para que pudéssemos pensar um pouquinho sobre... Eu fiquei até muito em dúvida em qual texto eu poderia escolher para vocês desse livrinho da Jovita Noronha, porque são vários textos muito interessantes. Mas me chamou a atenção esse, porque quando eu li a época, ele vai justamente problematizar a autoficção, ele não vai simplesmente te dar uma receita do que é, tampouco ele vai colocar como um hipergênero, um gênero que vai abarcar tudo, e um gênero que deu certo, no sentido de defesa, então é um tipo de discussão muito honesta e muito problematizadora a respeito da autoficção, isso eu acho de grande interesse para a gente, e ele faz uma espécie de... Ele perpassa meio que historicamente as principais discussões sobre autoficção, que também é interessante. Claro, nota-se uma crítica muito forte à forma como se conduz essa discussão, porque até hoje a contenda permanece. Precisamos lidar com esse gênero? Será que hoje, num momento em que não se fala tanto mais em que tipo de gênero estamos tratando, uma vez que a ideia de gênero é narrativo, ele já vem se perdendo porque as coisas ganham um caráter híbrido muito maior, por que que então focar num gênero específico chamado autoficção? Então, quando ele nos provoca sobre essa frase, enfim, quando ele traz essa provocação, isso de algum modo eu achei interessante, porque não é confortável, não é um texto que eu ia falar para vocês, olha, autoficção é isso, e pronto, vocês podem usar esse texto e fazer uma análise a partir desse texto sobre autoficção. Não, ele problematiza o conceito de autoficção, né? E aí, ele traz, achei muito interessante que ele vai se valer, influenciado até pela leitura do Roland Barth, do livrinho Roland Barth, por Roland Barth, né? E aí, ele vai trazer essa frase, essa frase é do genelo, autoficção como uma aventura teórica, aventura, essa palavra aventura, por si só, já coloca um tipo de construção, já traz um tipo de construção, né? De uma história, né? Em que você conta uma história, em que você constrói uma história, mas mais do que isso, uma aventura teórica. Eu acho isso muito curioso, teórica, justamente pela articulação, como esses elementos da narrativa são propostos, né? Eu acho que isso tem muito a ver com Glauco Matoso. E aí, eu quis fazer aqui um compilado, até mesmo porque eu vou disponibilizar os slides, e talvez fique aí só para uma forma de consulta, né? Algumas, algumas brevíssimas, mas brevíssimas mesmo, noções da ideia de cada um desses autores a respeito do que poderia ser autoficção. Lembrando que, quando falamos de autoficção, em nenhuma circunstância tem como pensar sobre isso sem evocarmos Filipe Leggine, embora a atenção de Filipe Leggine seja a respeito da autobiografia. Por quê, gente? Porque é a provocação de Leggine que leva à provocação da ideia de uma autoficção. Certo? Então, Filipe Leggine, para ele, a autoficção está nesse lugar do contrato. Que mesmo quando ele retoma a discussão, ele ainda assim não deixa de lado o contrato. Ele só quer depois chamar a atenção de esse leitor não é fisgado facilmente. Por quê? Porque ele pode investigar quais regras são essas. Mas, grosso modo, esse contrato entre autor e leitor, tal qual menciona Filipe Leggine, diz respeito a regras explícitas, fixas e reconhecidas em comum acordo por autores e leitores. Você aceita, aceita essa regra e coloca essa regra do início ao fim. Existe uma das regras que é a mais comum de firmar esse pacto, que é a homonímia. O que é a homonímia, pessoal? Homonímia é o mesmo nome que do autor, é o mesmo nome do narrador e da personagem. É o mesmo nome daquele que está vivenciando a narrativa, daquele que está vivenciando o enredo. Então, essa homonímia é uma primeira regra, é uma primeira estratégia que permite esse acordo entre autor e leitor de que aquilo é uma autobiografia. Nesse sentido, a autoficção não é um gênero. Por quê? Porque ela está num entrelugar. Isso para o Filipe Leggine, ela está num entrelugar, num lugar indefinido. Então, ele vai definir claramente onde fica a autobiografia e onde fica o que ele vai chamar de romance autobiográfico. O romance autobiográfico está num lugar, repare, romance autobiográfico, você tem a figura real do autor e personagem, são a mesma pessoa, mas o próprio nome já traz um processo romanesco, que é um lugar da ficção. Ele vai dar esse lugar, esse lugar é assumido. O romance autobiográfico, eu assumo que existe a homonímia, o autor está contando a sua história, entretanto, dentro de um romance. Dentro de um romance, ou seja, dentro de uma ficção. Isso é assumido, de novo, outro pacto. para o Filipe Legini isso está bem claro, isso é colocado, isso é um contrato ofertado ao seu leitor, ao leitor. O leitor lê isso e fala, não, romance autobiográfico. Já a autoficção, para o Filipe Legini, ela não está nem lá, nem cá, porque o contrato é falso. A homonímia tem o nome do autor, mas ninguém está dizendo que é um romance ou que não é. Ninguém está dizendo que é memória ou que não é. ninguém está dizendo que é ficção ou que não é. Ninguém diz nada. Existem determinadas regras que são propostas, mas elas estão dúbias, elas estão ambíguas, elas estão meio lá, meio cá. Por isso que ela está no entrelugar do gênero. Ou seja, para ele, não é um gênero definido, enquanto que a autobiografia é. E romance autobiográfico também. Por isso, hoje eu entendo a crítica que eu obtive na época que eu fiz o mestrado, porque eu não podia chamar o texto do Glauco Matoso como romance, ora, como romance autobiográfico, ora, como romance autoficcional, não tem como. Porque a medida em que se é uma autobiografia, é a autobiografia. Se é um romance autobiográfico, isso pensando em legítimo, tá, gente? Se é um romance autobiográfico, é um romance autobiográfico. Só beber uma água, gente, que eu estou com muita sede. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, bem, aí a gente entra em sede do Brobsky, que é quem vai provocar o Filipe Legine, né? E vai dizer que a autobiografia é um privilégio reservado às pessoas importantes, né? Tá na epígrafe isso. Então, é uma ironia que ele faz, né? Aí, ele vai dizer pra mim, né? Pra ele mesmo, no máximo caberia ali uma autoficção, né? Aí, de novo, o do Brobsky, ele vai criar o pacto da homonímia. Ou seja, o nome do autor é o nome do personagem que vai vivenciar aquele enredo, que vai vivenciar aquela história, aquela narrativa. e aí, nesse sentido, você já faz o quê? Você já firma o pacto. Só que esse pacto foi quebrado na epígrafe, quando o Sérgio do Brobsky vai dizer que não é uma autobiografia. E aí, você fica confuso. Você editou uma autobiografia ou estou numa autoficção? Mas você identifica. Existe uma identidade em comum. A identidade é a mesma entre autor, narrador e personagem. Na epistemologia do romance, a gente usa esse termo com hífen, né? Autor, narrador, personagem. Num ser só, num sujeito só. Inclusive, tem uma discussão até bacana, até bacana, não, muito bacana na epistemologia do romance que está no texto do Wilton, da Vera e do Itamar, que é do filme sobre a insustentabilidade e leveza do ser. Acho que é duas vozes narradoras, duas narrações. É uma análise que traz o filme também. É um texto de antigo, acho que ele é de 2006, 2008, não sei, mas depois eu lembro e indico para vocês que ele vai falar brevemente do autor, narrador e personagem do ponto de vista da epistemologia do romance. Voltando. E aí, a gente tem o Colonar que vai ter talvez um dos que mais vai desdobrar a ideia de autoficção. Por isso que esse carinho aqui, que vai trazer essa discussão para a gente, vai criticar um pouco, porque uma vez que é um entrelugar, é ou não é um gênero, você começa a perceber que existem desdobramentos que vão se afunilando e desdobrando e desdobrando e desdobrando em algo que continua arenoso. Então, esse texto que vocês leram hoje vai demonstrar como isso ainda continua arenoso, mesmo quando você consegue não só dar uma definição, como dar os desdobramentos a respeito dessa definição. E aí, o Colonar vai pensar a ficcionalização de si dentro dessa ideia de autoficção, ou seja, ele já não mais está apegado à palavra autoficção. O Colonar, ele está apegado a uma ficcionalização de si mesmo. Ficcionalizar-se a si mesmo por meio da autoficção. A autoficção é um meio e não a ação. A ação é de ficcionalizar a si. Uma ficcionalização de si. E para isso existem estratégias. Existem alguns modos. Ele elenca quatro, daqui a pouco eu falo para vocês. O próximo autor, o Felipe Villain, enfim, depois a gente vê esse negócio da pronúncia que a minha é péssima, mas a escrita está correta, gente. Então, considerem a escrita, depois vocês podem pesquisar no Google a pronúncia ou consultar uma pessoa que tenha competência nesse ramo para poder falar melhor para vocês. Bem, para o Felipe Villain, a crítica genética opera como fundamental na compreensão de referenciais de uma autoficção. O que isso pressupõe, gente? Isso pressupõe que para eu entender se é ou se não é uma autoficção, eu preciso fazer uma investigação extra-textual, muito, mas muito próximo das intencionalidades da epistemologia do romance, as intencionalidades de um sério luder, do leitor pesquisador. Por quê? Não porque a gente se vale única e exclusivamente e criteriosamente da crítica genética, mas porque dentro do nosso olhar a gente entende que a investigação genética é um ponto importante para se pensar as referências, as estratégias e o que está sendo trazido naquela narrativa, especialmente quando essa narrativa traz a figura do autor. E aí, essas estratégias estão onde? Estão nas entrevistas, estão em outros textos publicados, estão naquilo que fala sobre o autor, numa fortuna crítica, etc. E como esse vasculhamento permite compreender esses referenciais. Então, para esse teórico, eu só vou compreender esse caminho se eu me ocupar dessa atenção. Certo? Inclusive, ai, gente, salvo engano, esse texto que a gente leu, esse cara foi orientado pelo Companhon, viu? Acho que foi isso, foi orientado pelo Antônio Companhon. Então, voltando lá. Bem, aí vem o Gasparini. O Gasparini, que é esse livro que eu mostrei para vocês em francês, para ele, não importa que grau existe de veracidade ou não do texto, se é ou se não é, enfim. Mas, de novo, a retórica dos procedimentos que constituem a narrativa. Ou seja, para ser uma autoficção, ela é operada no lugar da contradição. outro autor que reforça o que a gente pensa sobre Glauco Matoso. Olha que curioso, nenhum deles, pelo menos da forma como estão sendo trazidos aqui bem grosseiramente, bem superficialmente, está contrapondo um ao outro. Eles têm modos distintos de observar a autoficção, mas elas, de algum modo, se coadunam, né? E depois, é... da Ruseck, né? Marie da Ruseck, que vai pensar a autoficção como algo que te exija, que te exige enquanto leitor que você acredite nela. Outro ponto importante, por exemplo, para a minha discussão a respeito do Glauco Matoso. Para mim, o Glauco Matoso, ele está intencionalmente buscando uma credibilidade a respeito do que ele escreve. Então, não é mais um efeito se é real ou ficcional, se é autobiográfico ou ficcional. É se é crível, se você crer naquilo que é contado, se você crer que aquela criança, naquela circunstância, dentro do banheiro, com o inimiguinho, aconteceu aquele ato, aquele processo, aquela situação. Então, ele quer que você acredite o Glauco Matoso. Então, nesse sentido, a autoficção é uma estratégia para essa credibilidade que ele opera, que ele constrói no seu trabalho. E aí, pensando especialmente, aí eu quis trazer isso, gente, porque como o colonal é o que mais vai desdobrar isso, eu quis trazer essa, sobre a ficcionalização de si, porque de todos eles, ele é o único que a autoficção, na verdade, ela não é um ato, ela é um meio de um ato mais intencional que a ficcionalização de si. E, para ele, a ficcionalização de si pode ser dividida em quatro pontos, que nesse livro é falado bem brevemente, mas eu quis trazer intencionalmente. Nesse livro não, no capítulo que vocês leram. Ele fala da autoficção fantástica, biográfica, especular e intrusiva. Enquanto a fantástica diz respeito ao escritor como protagonista, mas a história é fantástica e o leitor, consequentemente, vai olhar isso com o distanciamento. Inclusive, se a gente fosse, a gente poderia inclusive aproximar essa ideia, até mesmo de uma perspectiva relacionada a uma... Nossa, sabe quando você me perdi no pensamento? Enfim, assim, lembrei, num processo de romance autobiográfico, o escritor é o protagonista, mas a história é fantástica e o leitor lê com certo distanciamento. A história trazida, ela traz um grau ficcional, uma vez que ela está dentro do terreno da fantasia, mas o pacto foi firmado. Que pacto foi firmado? A homonímia. Sempre a homonímia norteando isso. Quem vai falar da homonímia? Sérgio Dubrovski. Homonímia, o nome do autor fazendo você acreditar naquilo ali. Já a biográfica, esse escritor, ele está no centro de toda a intriga, de toda a narrativa, e aí essa história consequentemente é vista como verdadeira. E aí quando você tem uma autoficção biográfica, você tem exatamente aquilo que o próprio Sérgio Dubrovski está fazendo. Ele está no centro, ele está transitando na história, existe a homonímia, e você acaba lendo, enfim, se não lê a epígrafe, acaba lendo como um texto contado com um texto verdadeiro. Aí temos a autoficção especular, o escritor está presente, porém não é protagonista, ele aparece de forma pormenorizada, mas ele está por ali, está entendendo, está pensando, e está conversando com o seu leitor de alguma forma. Entretanto, não é a história dele, é a história de um outro em que ele participa, ele não é o protagonista necessariamente. Aliás, a história dele é contada, mas não enquanto protagonista, ensina um espaço paralelo. E essa intrusiva, a autoficção intrusiva, que é justamente esse escritor à margem, à margem. Entretanto, é um narrador que evoca a própria figura autoral, a própria figura do escritor para contar aquela história dentro do texto. O narrador esteve ali, e esse narrador é o autor. Então, ele comenta, ele faz uma digressão, mas ele está à margem. Ele não é um protagonista, ele não é um personagem menor. Ele, na verdade, está à margem dos personagens, observando aos arredores do que está acontecendo naquele processo, naquela narrativa, naquela construção. E aí, a Marie da Riosseck vai dizer, é possível, que é o texto dela, é possível, é mencionado pelo autor desse texto que vocês leram. O título do texto é É Possível Ser Sinceramente Não Sério? E aí, essa frase me chama muita atenção, porque o Glauco Matoso está literalmente, a partir de um texto que pressupõe contar a própria história, que traz questão de dor, de sofrimento, relacionada a um critério de sadomasoquismo, de prazer, através do sofrimento e assim por diante, num processo risível. Esse processo risível quebra a seriedade da própria proposta de contar uma narrativa que, para um outro sujeito, fora do espaço dele, veria como pena, como triste, como uma, enfim, né? Há uma quebra dessa seriedade em que o Glauco Matoso se coloca como protagonista. A seriedade, se o Glauco Matoso estivesse rindo de um outro, reparem, olha só a sutileza da discussão. Se o Glauco Matoso narrasse uma história que não fosse dele mesmo, os riscos éticos seriam muito maiores. Claro que a obra literária, a obra de arte não tem compromisso ético com nada. A ideia é que ela não tenha compromisso ético, nem moral externo a ela. Essa é a ideia. Mas quando você lida com temáticas tão complexas, cuja questão ética está o tempo todo te confrontando, como, por exemplo, a tortura, né? uma estratégia de se falar sobre isso é se colocando em primeira pessoa. Você não está desejando a tortura para o fulano. Você está desejando a tortura para si mesmo, uma vez que ela te causa prazer. Esse processo de jogar para si, esse processo de usar essa estratégia de se colocar, é uma estratégia forte para lidar com temáticas complexas. Só que Glauco Matoso não só se coloca como protagonista dessas discussões complexas, como ele também ri delas. E aí, ele tira toda a seriedade da discussão e joga para um terreno parodístico, parodístico, chulo, jocoso, né? Baixo, abjeto, né? Pelo riso, por meio de uma linguagem escarnecedora, né? Que debocha, que ironiza, ironiza pela linguagem, busca de uma sutileza que causa riso, né? Obviamente, não é um riso escrachado, escancarado, né? Mas está na esfera do riso por uma estratégia muito sutil, uma estratégia muito perspicaz chamada ironia, né? Então, ele se vale disso o tempo todo para quebrar essa seriedade. Mas não só, ele traz isso a partir de uma da primeira pessoa, né? Então, ele cria esse contato com o heterônimo, esse contrato com o heterônimo glaucomatoso, ele cria esse pacto, esse contrato imediato, né? Ele cria esse esforço de se autoficcionalizar enquanto uma estratégia, né? Que se desvincula, que se afasta de uma perspectiva moralista, né? Uma vez que, à medida em que ele está lidando com a discussão espinhosa, que vai envolver uma série de perspectivas, inclusive, olha o cuidado dele com relação à palavra, quando ele muda de pedólatra para podólatra, olha o cuidado dele com relação à ideia de pedolatria associada, por exemplo, à pedofilia, né? Ele tem uma preocupação ética, mas repare, como é que ele dribla a preocupação ética externa à obra? Ele se coloca, ele se coloca como principal. Isso é uma estratégia interessantíssima, porque assim ele consegue dizer determinadas questões relacionadas a propriedades humanas que estariam, por exemplo, que seriam complexas de serem exploradas, inclusive na literatura, sem, de novo, se perder por uma perspectiva ética, porque todo e qualquer sujeito que cria tem de sim, tem as suas questões pessoais, tem os seus embates, né? Quando Glauco Matoso fala de tortura no período de abertura política, com certeza, quando ele rir disso, o riso dele, que vai tirar a seriedade da questão, não está relacionado a uma desqualificação da dor e do sofrimento daquele que sofre a tortura. Ao contrário, ele se vale do espaço do riso, do desejo pela tortura, para lidar e explorar a complexidade da crueldade humana com relação ao outro, em prol de um prazer maior, porque quem tortura uma outra pessoa é um sujeito que está num terreno sádico, que sente prazer naquilo, que sente prazer naquele gesto, né? Se ele não sente um prazer num princípio sexual, ele vai sentir um prazer do ponto de vista de uma moral que ele defende, né? Mas, de novo, aí a gente cai lá naquela discussão do Glauco Matoso do desumanismo, você acredita numa determinada moral, mas você mesmo uma quebra o tempo todo quando você tem gestos cruéis que contrapõem, que paradoxalmente contrapõem aquilo como você coloca como algo correto. O sujeito que tortura na ditadura militar é o sujeito dos bons costumes, que quer manter a ordem, que quer manter a família longe do comunismo, longe de tudo aquilo que poderia, entre aspas, desvirtuar politicamente o sujeito. Então, moralmente para a população, aquele que torturava é correto. Haja vista os vários discursos contemporâneos que a gente tem com relação a isso, são discursos extremamente problemáticos, são discursos extremamente cruéis, são discursos extremamente antiéticos, mas que, no texto do Glauco Matoso, quando ele se coloca, ele consegue falar sobre isso. Tira o peso no sentido de como é difícil falar sobre isso, consegue construir uma forma de trazer essas descrições das situações de tortura por um movimento irônico e risível e se colocando em primeira pessoa. Ou seja, ele não atribui a um outro, ele não atribui a uma personagem, ele não cria alguém para viver isso, ele se coloca e se vivencia. Mas, mais do que isso, ao se colocar e vivenciar e rir de si mesmo, ele não pode ser confrontado, mesmo que haja um pacto, mesmo que o leitor leia aquilo como uma verdade, mesmo que o leitor diga, eu gosto de ler Glauco Matoso, Glauco Matoso tem fetiche por pés, Glauco Matoso no seu íntimo e no seu privado continua lambendo pés, as pessoas podem fazer todo tipo de afirmativa que quiser, mas repare, tanto fez como tanto faz, porque ele já se assumiu em primeira pessoa, ele não está preocupado se é ou se não é verdade, se é ou se não é um segredo íntimo, ele já expôs, ele já se colocou, mas quando, e aí ele destrona qualquer seriedade com relação a isso e qualquer exigência de veracidade com relação ao que ele está dizendo, em contrapartida, ele se vale dessa estratégia para falar da forma como ele quer falar, inclusive, quando ele traz, por exemplo, uma situação infantil, que é tão complexa de ser lida da forma como é trazida, então essa estratégia do Glauco Matoso ela é curiosa justamente por isso, em que ele se coloca em primeira pessoa intencionalmente para construir uma estética que contraria o gosto, questões de gosto, questões satemáticas, questões relacionadas ao politicamente correto, a questões de ordem ética e moral e assim por diante. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. 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 Obrigada.